de que esse projeto, ele tem o objetivo claro de dar embasamento legal ao processo de privatização que a Petrobras vem sofrendo, particularmente na questão do gás. E aí, ele, no nosso modo de ver, não vai resolver o problema do preço do gás, porque, na verdade, ele dá a possibilidade de se constituírem outros monopólios. E monopólios privados, monopólios que vão manter o preço do gás da forma como ele está alto, porque o assunto central, no nosso modo de ver, é exatamente a ampliação da infraestrutura. E a ampliação da infraestrutura não está devidamente garantida aqui com a implantação de gasodutos de transporte que façam com que o gás oriundo do pré-sal seja distribuído por todo o país. Então, essa é a questão central. E o projeto, nos parece que cria, tem diversas dificuldades. Por exemplo, o artigo 4º, atual lei do gás, ela prevê que a atividade de transporte de gás natural será exercida por sociedade ou consórcio com sede no país por conta e risco do empreendedor, mediante regime de concessão, precedida licitação ou autorização. No projeto só se aplica o regime de autorização aos gasodutos de transporte que... O regime de autorização hoje só se aplica aos gasodutos de transporte que envolvam acordos internacionais. Essa medida está sendo revogada no presente texto e é uma garantia inequívoca de processo de escolha transparente e criteriosa para os operadores, a fim de obter sempre a proposta mais vantajosa. Simplesmente, a autorização não garante que a gente tenha a melhor proposta. Pode ser que uma empresa obtenha uma autorização, vai ter um monopólio, porque uma segunda empresa não vai fazer um gasoduto paralelo, e detenha com isso o monopólio. Então, a gente perde a possibilidade de ter um processo licitatório que garanta o menor preço. No artigo 9º, caso implementado o modelo, os serviços de transporte de gás natural serão oferecidos no regime de contratação por capacidade, em que entrada e saída poderão ser contratadas de forma independente, isto é, diferentes usuários compartilhando infraestrutura de duto. Nesse caso, as tarifas do sistema de transporte poderão ser definidas pelos transportadores, proprietários de gasodutos, considerados mecanismos de repasse de receita entre eles, conforme regulação da ANP. Então, nesse caso, se contradiz com a própria Constituição, que estabelece o poder dos Estados na definição da regulação do gás. Isso não está revogado, esse artigo da Constituição. No artigo 10, o novo artigo, ele não está mantendo, o artigo 10 do relator, não está mantendo as atuais autorizações já concedidas. Então, isso também cria uma instabilidade jurídica bastante grande no projeto. E, no artigo 11, a gente vê que todo o regramento em relação à figura do transportador que consta na atual lei do gás está sendo revogado. Todos aqueles artigos, então, a gente sugere que sejam recolocados os artigos que tratam do regramento em relação à figura do transportador na forma de novos artigos. No artigo 13, eu estou tentando correr aqui, meu tempo já acabou, se o presidente me der mais algum tempo. O artigo 13 fica criado um regime de contratação pela capacidade dos dutos, considerando tanto a entrada como a saída do insumo. Embora a justificativa do substitutivo mencione que a intenção é desverticalização da cadeia e liberação da capacidade em gasodutos de transporte para terceiros, não há obrigatoriedade explícita para esse compartilhamento. Desse modo, fica evidente que poderão ocorrer situações em que determinados agentes privados poderão exercer um poder de mercado e verticalizar suas operações, produção, transporte, comercialização de gás natural e, na prática, criar submercados regionais, exercendo um controle de oferta e dos preços do produto. No artigo 28, da mesma forma que o artigo 13, nesse dispositivo há um regramento que estabelece a prioridade de uso ao proprietário do gasoduto, o transportador, sem a garantia do uso compartilhado por demais interessados. Não há obrigatoriedade de fornecimento do acesso, entrada e saída, para interessados, apenas a regra que disciplina o tarifário a ser cobrado. Desse modo, não há garantia de ampliação do uso do gás natural, principalmente nos casos em que o transportador exercer poder de mercado e utilizar sua infraestrutura de forma integrada, podendo, dessa forma, criar barreiras de entrada para a atuação de outros agentes econômicos ou mesmo incentivar a formação de cartéis regionais. Então, no nosso modo de ver, Sr. Presidente, Sr. Relator, é necessário, no mínimo, algumas correções nesse projeto, para que a gente possa dar estabilidade jurídica, possibilidade de licitação, o sistema de concessão é mais demorado que autorização? Sim, é mais demorado que autorização. Mas permite um processo concorrencial, permite estabelecimento de preços mais baratos, e permite maior estabilidade jurídica, garantia das autorizações anteriores e possibilidade efetiva de compartilhamento dos dutos pelos diversos interessados. Porque, como nós falamos aqui, a possibilidade de verticalização é grande e a verticalização impõe um sistema de monopólio que vai elevar o preço, vai elevar os preços do gás, e não baratear. Então, essas são as nossas críticas a esses artigos do projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pula livre!